Música 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 Pégris, drop it to love Muitos falsos Eu lembro de todas que eu fiz E eu tô muito falsos Dominando tudo, come again Música Rapaziada, tá ligado? Coisa linda da minha vida Que fofinho Vamos que vamos Par, você escolhe L.A. Quem começa? Eu começo Vamos, 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 vamos no pique Apolo versus L.A. Apolo começa É a primeira da noite cambada Vem com o D.J. Tu trouxe a batalha Aí, voltei no tempo Da rua, não da internet Tô batalhando contra o Krauk de 2007 Só pode ser na versão criança Mas seu corpo não balança Nessa batalha, eu sei que é você que dança Então já pode vir Nas andanças do verso pesado Que eu vou mandar E vou matar sem deixar seu legado Ou seja, daqui você vai ser desligado Porque esse MC de internet Só sabe ficar logado Pode crer, pode crer Eu sou o Krauk Pra mim é uma referência Que quando eu pego no mic Agora na essência Por isso né meu truta Cê vai se ferrar Se tá o Krauk Ele chegou no nacional E você não tá lá Nunca vai tá Porque cê nunca vai ser MC Me comporou com o Krauk Logo né aqui Por isso que agora eu vou além Putz Apolo Cê não parece com ninguém Realmente porque eu sou original Do Krauk cê quis falar Até do nacional Mas pra me criticar Você só pode tá maluco Nós dois campeão estadual Você na capa do que suco Agora vai tomar no cu Ganhei o estadual Cuidado com o Dudu Ae, cê tá tirando Nessa parada Porque rima e rima Cê sabe que eu vou quebrar sua cara Mas eu sou o Apolo O Deus do Sol Cuidado com o Dudu Cuidado com o colesterol Cê sabe que cê não rima bem Não manda Você sabe que daqui cê só Levanta e anda Daqui eu levanto e anda Por isso cê sabe Na base agora não demanda É o colesterol Agora no caminho Eu gosto de açúcar Cê gosta é do branquinho O que eu faço não é problema seu Por isso que nessas ideias Cê se fudeu O que eu tenho por você É sentimento de desprezo Ai Dudu desculpa Encontrei meu maior adversário de peso Agora cê é muito louco E nessa base truta Vou te capotar no soco É isso mesmo arrombado Porque na rima Agora cê tá ligado Que eu sou peso pesado Yeah! Au 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 Chama papai Eita desgreta Apolo atacou L.A. respondeu Alva O que que você achou Nesse primeiro round Irmão Quero aí Primeiramente Parabenizar Tá certo? Parceirinho L.A. Vila e rimar faz tempo Vila e rimar O dele no comecinho Nunca mais me rimar O bichão tá como? Radiante É isso aí irmão O bagulho é continuar O que você faria se o L.A. falasse que ia te capotar no soco? L.A. mano Aí é fofo Bichão é mó fofinho né? Ia dar um abraço nele Ia dar um abraço nele Foi fofo mano Vai da hora ver essa evolução Vem cachorro Para mano Para de escutar esses caras que falam a merda de você e continua no foco É isso mano Sempre pai E aí galera, a votação tá rolando Um minutinho E ó, eu quero saber dos piques hein? Pra premiação de hoje Já chegou uns Já chegou uns hein? Daqui a pouquinho a gente vai dar um salve em todo mundo que tá doando aí pro campeão E os subs também né? Primezada aí rapaziada, já vai escorregando aí ó E aí tem pessoal de Portugal mano Galera de Portugal, você que gosta de assistir nós mano Eu tô ligado que aí não tem piques né mano? Isso aí é uma coisa de brasileiro mesmo Mas aí tem a doação do Paypal mano Tá ligado? E é isso Como que foi? 1 a 0 1 a 0 L.A. Terminou Começa Recomecem filhos Puxa vem 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 Mate cara no trap Yeah Mate cara no trap Yeah Mate cara no trap Hey 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 Uh Quero ver maté Ok Quero ver maté Aham Quero ver maté Sangue! Pode crer, pode crer Na batalha é mais que sangue nessa rima A gente vem com os amigos, adquirem vivência E não é só pegar no mic com o ego alto, com prepotência Porque é muito mais que isso, batalha de rima Por isso que cê toma um pau MC hoje em dia pensa em dinheiro Eu penso em ajudar a cultura na moral Por isso que cê toma um pau Que agora na moral cê não é ninguém Por isso que nós somos do língua Do que agora eu vou matar você Nunca é alguém que apolo, mas é parceiro Que agora é o alvoroço Mas é parceiro, só que é batalha de sangue Hoje eu vou ter que cortar o pescoço Mas tudo bem, também não faço só por dinheiro Eu tenho amor Toda vez penso também na cultura Mas isso daí não é viver de favor Vamos fazer o seguinte, precisa comer Arroz e feijão e a mistura Quando cê tiver com barriga vazia Come o seu amor pela cultura Mano tudo bem cê sabe Que eu quero ganhar um dinheiro, salário Não quero ficar rimando de graça Na praça cê sabe é com vocabulário Um por amor, dois por dinheiro Três pelos meus parceiros Tudo que eu faço é sentimento nesse mic Com o coração e sempre sendo verdadeiro Sempre sendo verdadeiro Só que esse mistério vem de moeda Porque você é falso Cê tá ligado nessa base Também faço por dinheiro Que eu já andei descalço Você tá ligado? Ô né meu truta? Que agora na moral Eu concordo com o que cê falou Só que não é só dinheiro Aqui no instrumental Realmente não é só dinheiro Isso do que eu falei Tudo bem você é até meu amigo Mas já pode encerrar o segundo round Porque é a batalha que você vem concordar comigo O bagulho é um debate Você quer dinheiro ou não quer? Se decide tem a sua própria opinião Senão eu vou te grudar, te pisar e pôr debaixo do meu pé Duvido cê fazer isso Porque você não é ninguém Você só fala as coisas porque quer E agora nessa base você tá ligado que agora Eu vou mostrar que cê é um zé Então a gente não pode concordar Por isso que agora Você é cuzão, nós é MC Tá na mesma cultura A gente não pode ter a mesma opinião? Podemos ter a mesma opinião Mas você veio se contradizer Isso que eu tô querendo te ensinar E você é novinho, meu mano Pelo visto você tem muito o que aprender Falou que eu não sou homem pra botar debaixo do meu pé Mas cê sabe que eu tô rimando Pelo visto cê não entende metáfora Não ensinam figuras de linguagem no quinto ano Não ensinam, cê tá ligado, né meu trutão Que agora você é temente É quinto ano, não é inteligente Te mato com cinco punchline diferente Pô, você não tá entendendo Levado a polícia Cê sabe que agora não é parada Pode parar que até travei Mas vou voltar pedir Vou descarregar Você vai voltar Vai descarregar Só se for suas rimas Lá do caderno Você vem do quinto ano Mas cê não é insano Que pro caspante eu te mando Lá pro quinto do inferno Então Pode ir embora Que eu sou elegante Com uma pisada de elefante Quando eu tô no mic É pra mandar esse MC Direto lá para o inferno de Dante E vrou E vrou E vrou E vrou E vrou E vrou Chambra, papai Isso aqui é o L.A. que cheirou com drizi, véi É, pa É o moleque bda Leandro Bda Leandro Brau moleque Da hora, irmão É maluco O Abolinho cê não aposta, né pai Moleque maldito monstro vamos lá hein cadê cadê João Lucão do João P ah tá, beleza salve família, vamos agradecer aqui agora os doadores dos PIC certo mano João Pedro Martins da Cruz nosso lindo JP Nelson doou pra nós, certo, obrigado Samer Adib Abol Rafê, eita porra esse aí da Arábia mesmo véi Samer Adib Abol Rafê tamo junto Samer Eric da Silva Santos obrigado de coração Rafael Silveira Diogo Diávila Foltora mais uma semana ajudando nós aí também tamo junto Bárbara Valdice Fidalgo Silva muito obrigado Bárbara, beijo no coração João P Sherman Ferreira muito obrigado João Luiz Henrique Melnick de Oliveira muito obrigado Luiz valeu demais hein tamo junto e deu terceiro LA começa bate e volta dois versos pra cada um vem com nós vem com nós e quem quer terceiro round muito louco onde está sangue sangue o Gerardo tá em casa rapaziada já manda aquele foguinho no chat, certo? aquele foguinho aquele foguinho aquele foguinho aquele foguinho já vou começando falando que eu lembro da época que eu te tirava foto contigo e nós nem se conhecia nós nem era amigo cê tá ligado nessa base meio truta vou fazendo rima agora de improvisação e hoje nós tá no mesmo palco rimando no mesmo nível isso aqui é mó satisfação é mó satisfação pra mim também ver a sua evolução ver que você é um moleque da hora eu tenho certeza que mesmo sendo novinho um dia cê vai construir sua própria história sem papo de quinto ano eu lembro que na escola meu mano a professora olhava e achava que eu não ia ser ninguém agora imagina que eu não passei no Enem mas com as batalhas eu vou contar os placos de cem só que a minha professora me chamava de burro cê tá ligado né meu mano que agora eu já construo só que hoje nos comentários da minha batalha ela tá falando que eu era o melhor aluno cê pega a visão? ô seu otário que cê não tem vocabulário que cê não é ninguém e por isso que eu vou além vou fazendo minha rima eu também quero as placas de cem realmente nós quer fazer isso usar o microfone como uma metralhadora só que é tipo xanã foda-se tudo isso o aluno no Tronata 7 eu até Rosina professora e tá suave mano eu nem sou professor também não sou nenhum emicida mas só de olhar esse brilho no seu olho eu sei que como MC minha função já foi cumprida sua versão já foi cumprida agora nessa batida cê sabe que eu vou fazendo no free e agora nessa base você tá ligado mano que eu sou MC você sabe né meu mano que eu vou fazendo truta que agora eu vou ter que falar eu já aprendi só que eu não sei tudo eu ainda tenho que ensinar cê tem que ensinar e aprender todo professor também foi um aluno isso aí é questão do momento e da sua evolução você tem que saber seu lugar no momento oportuno mas tá tudo bem já que a batalha é de sangue eu vou ter que mostrar que eu tenho vocabulário cê falou que a professora disse que cê era o melhor aluno melhor aluno mas o pior adversário o pior adversário na sua opinião porque tem muito MC que chama de foda cê tá ligado né meu mano que agora você vai embora toda batalha nós tem que ensinar e também tem que aprender agora na parada só que batendo no cunada sem inspiração só que agora eu não tô aprendendo nada realmente cê não tá aprendendo nada mas cê tem que lembrar que essa porra aqui é ataque e resposta é vários caras te chamam de foda mas esses mesmo que quando cê vira ataca pelas costas por isso cê presta atenção cuidado com as pessoas que te chamam de amigo que é a mesma pessoa que te desmerecia nas antigas que vai falar L.A. por favor cola comigo tá ligado meus amigos esse foi o terceiro round cabuloso L.A. atacou Apolo respondeu e você de casa decide quem levou essa primeira batalha da noite vem 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 um minutinho hein ó salve pra geral do chat aí rapaziada daquele jeitão tá ligado chega com nós interagem mesmo comenta aí bastante e lembrando que tá tendo aí a doação pro campeão de hoje você que quer ajudar com qualquer quantia mano o que você puder ajudar manda um pix pra batalha da aldeia aí porque 100% das doações é destinado ao campeão beleza o pix é batalha aldeia arroba gmail.com olha os bravos no chat aí o Lucão o Bruxer tá no chat salve Bruxer salve Kant será que é o vovozão ou o irmão do Kant bravo bravo é o irmão do Kant salve Duncan é a hora salve Bruxão tamo junto Dog Crazy aí ó apolo próxima fase valeu L.A. rimou muito moleque cê é louco tio aí rapaziada mas aí um salve pra todo mundo do chat só queria dar um salve mano que é muito foda fazer uma batalha assim com o L.A. várias pessoas aí quando vê ele sendo confirmado gente que não tá acompanhando as batalhas rolando que o moleque tá indo buscando evoluir o moleque tá rimando muito ainda tem muita coisa pra mostrar pra vocês tá ligado mano então é foda ver o moleque mano como ele disse mesmo na rima rolava na aldeia tirava foto com todos os cria ia lá com todo mundo da família dele assistir e é onde o moleque chegou com esforço dedicação tá evoluindo vai ter muita coisa pra aprender então é isso se você também tá aí corre atrás já era e é nóis hein L.A. satisfação é poucas mano é poucas que é louco você é louco vou chorar família não faz isso comigo não meu coração tá derretendo assim não dá Bob 8 mil pessoas 8 mil pessoas? 8 mil pessoas e é eu